Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau Se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Dizeram que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e quero também ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau E aí E aí